Quando pensamos em Loli, lembramos de pessoas. Pessoas inspiram o nosso jeito de ser e de fazer. Quando nasce um bebê, multiplique-se os laços mais lindos da vida. Para nós, estar presente em momentos que ficam gravados na memória é valioso. E por falar em memória, momentos e vidas, lembramos da nossa própria jornada. Empresa 100% brasileira, que desde 1990 marca o nome no país e está entre as maiores companhias do mercado. Direto de Capivari, interior de São Paulo. São essas raízes que dão calor a pesquisas e a alta tecnologia. Um processo que nasce de nossa melhor fórmula. Ouvir, acolher e conectar. Abraçando equidade, inclusão e sustentabilidade. Sim, somos uma empresa 100% legal. Isso significa sustentabilidade ambiental e social. Queremos cuidar mais de perto e levar qualidade cada vez mais longe. E chegamos em todos os estados do Brasil e também em três continentes. Atendemos ao quinto maior mercado infantil do mundo. Com saúde, alegria, beleza, inteligência e nutrição. Somos Loli. Criamos o futuro com mais inovação e atenção à vida humana. Desde o primeiro batimento. Criamos o futuro com mais inovação. 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 Obrigado.